Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e esse é mais um gameplay de Civilization VI. Eu vou continuar a partir da era medieval e vamos mais um pouquinho, vamos avançar um pouco, pelo menos uma, duas eras aí, para ver onde que eu vou levar o Brasil nesse cenário aqui construído pelo jogo. Se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal, ativa as notificações e também segue a gente nas redes sociais. As minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem lá no card final e também na descrição. Além disso, se você gosta do nosso conteúdo e quer nos apoiar, nós temos um grupo de WhatsApp com todos os nossos apoiadores. A gente gosta muito de interagir com eles, a gente sempre manda uns links legais, a gente troca ideias sobre o que está acontecendo no cenário internacional. E você pode ser um apoiador também, é só ir lá no PicPay ou no Catarse e assinar um dos nossos planos. Bora para o jogo então! Continuando aqui, eu vou construir um colono, vou fazer um templo no Rio de Janeiro, para minha futura religião. Olha lá, começamos no mundo medieval. Ingressando agora. Já vou fundar uma cidade perto de Salvador, que vai ser Manaus. Manaus está bem próximo do que seria mesmo, nesse caso aqui. Vou mandar fazer uma muralha. Ah, é a Laventa! Nem reparei que tinha Laventa aqui direito, gente. Essa cidade-estado aqui no norte. O que eu vou querer? Rotas comerciais até outro jogador? Não tem outro jogador. 100% de produção e edificações no distrito de centro da cidade. Eu vou votar nisso e espero que os outros também votem nisso. E vamos escolher aqui o que eu tenho que fazer. Tá bom? Vai lá. É tipo uma ONU votando. E aí, Machu Picchu? Arrasei. Olha, escolheram um campus, o que eu acho ótimo também. Mas eu geralmente escolho o centro da cidade porque eu sei que eles não vão escolher campus. Dessa vez escolheram. Vou construir uma cavalaria, um cavaleiro aqui em Fortaleza, porque dá um ponto de era. Construí as primeiras unidades militares do tipo. Trabalho em ferro, já que eu já liberei essa tecnologia. Alguém construiu a grande biblioteca, pô. Sacanagem. Por que eu ter construído a grande biblioteca? Mas tudo bem. Vamos seguir no jogo. Tirando um pouquinho os refletos com a nós aqui, porque ficou meio alto. Olha lá. Dando um pontinho de dinheiro. Deixa eu colocar ele pra cá. Não precisa dele aqui agora. Treinamento militar. O que eu posso construir? Uma padana. O que é a padana? Ah, depois eu vou pesquisar direitinho. É uma maravilha antiga. Vou construir. Eu acho que ela é persa. Eu acho. Construir aqui. Vamos ver se dá certo. E um porto. Agora já tá bom pra começar a criar esses distritos. Vou mudar pra uma oligarquia. Não me julguem, mas é porque é melhor do que a República Clássica no sentido das políticas. Dois pontos oportuno pra emissar de cidades-estados. E dois pontos de profeta. Pra eu poder fundar uma cidade aqui. Fundar uma religião, desculpa. Beleza. Tudo bom. Vou ficar de olho no tempo também. Quer ser. O câmera me pega às vezes. Ah, construção de navios. Boa. A gente já tá chegando. Tá em 300 depois de Cristo, né? Então, a gente pode jogar aqui. Pra ficar de olho em navegação de outros continentes. Eu vou pegar a Laventa pra mim também, ó. Direi isso zerando de lá também. Até porque não tem nem outra civilização pra competir, né? Aqui eu acho que eu tenho que investir em educação e cultura. Tá muito baixo no nível de educação. 16. E só 15 por turno. Nossa, eu acho baixíssimo. Tô construindo dois campos ao mesmo tempo. Brasília e Salvador. Minha meta é aumentar bastante isso. Vou descobrir a matemática. E aqui eu vou... Tinha um confritor que tem ferro aqui. Vai ser bom. 4. E vamos lá. Muito bem. Eles estão descobrindo a América do Norte agora, né? Pro que eu reparei. Então, olha ali. Olha, construiu um campus. Ah, opa. Agora sim, meu. Minha produção de ciência foi pra 21. Melhorou, mas pode melhorar bem mais. Eu vou construir aqui um... Eu vou... Um construtor. Pra poder pegar esse peixe aqui. Depois eu vou fazer um porto. Pra aumentar também o meu comércio. Pra ganhar mais ouro. Opa. Ah, recrutei o grande profeta. Tudo. Posso fazer... Eu vou fazer um farol. Pra poder ganhar uma rota comercial. E aqui eu vou fazer um porto. Agora. Mais 3 de ouro. Eu já vou fundar uma religião? Não. Eu vou esperar. Porque como eu já completei os pontos de era. Eu não sei se eu vou chegar perto do dourado. Da era dourada. Mas na próxima. Se eu fundar uma religião, eu ganho os pontos. Então é melhor eu segurar esses pontos de era. Com a possibilidade de criar uma religião. Ótimo. Beleza. Garantido. Então agora eu vou mudar pra grande cientista lá. Vai aparecer daqui a pouco. Contra forte. E agora aqui, ó. Grande cientista. Vai ser o meu foco na política de base. Política de base. Muito de angular, né? Fazer umas políticas de base aqui. Daqui a pouco vamos tirar. Vamos dar um golpe em mim. Ah, feiras medievais. Ah, aqui, ó. Vou promover minha sociedade secreta. Permite que você construa a edificação Cofre Dourado. Uma poderosa substituta do banco. Confirmado. A próxima é só na área industrial. Depois de administrador, eu vou colocar ele em Manaus. E vou aumentar em 90 o número de emissários. Pra chegar até 6. Que é quando eu consigo pegar todas as habilidades. Que a cidade-estado me permite. Vou construir um linha de ferro. Um campus. Mais um campus. Ó, aqui dá mais 6. Educação. Aqui mesmo. E a gente investe em educação, querida. Investendo o quê? Comércio. Educação. Ah. Depois vem mais pontas. Mais meninazinha. Vamos lá construir um barco de pesca. Vamos dar comida pra esse povo. Não vai faltar comida aqui, não. Educação. E aqui, hein. Vou fazer o grande farol. Tudo. 10 turnos. Que é uma hora que eu consigo. Aqui eu tenho. Aqui eu vou agora fazer o porto. Ganhar mais 2 de ouro. Nossa. A gente já pode construir mais um comerciante. Eu vou comprar um comerciante pra ser mais rápido. Eu sei que tem um. Em Fortaleza. Eu vou fazer um no Rio de Janeiro agora. Já vamos ver de onde ele sai. Fortaleza. Eu quero que ele saia do Rio de Janeiro agora. Comprei. Quem tem paciência. Sou olhando. Ah, eu vou construir aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Café. Café. Tudo. Já tô no Brasil. Cafeiro. É isso aí. Mas não apenas. Nós estamos investindo em educação aqui. Pra gente investir daqui a pouco em indústria. Porque de acordo com a teoria da dependência. A gente não pode ser um país só exportador de produto primário. A gente tem que investir em ciência, tecnologia e indústria. Porque é quando a gente aumenta os salários. Melhora a produtividade. E se torna um país competidor no sistema internacional. Tá vendo, gente? A teoria da dependência dá pra ser colocada aqui em Civilization. Pelo menos eu tento, né? Tá de boa. Não descobri nenhuma civilização ainda. Tá todo mundo fora. Eu vou pegar arroz aqui. Vou fazer arroz. É o MST. Que é o maior produtor de arroz. Da América Latina, se eu não me engano. Ou da América do Sul. Eu chamei eles e falei. Vem cá. Vem cá. Vem cá produzir arroz com a gente. Mas não tem perigo. Porque aqui tem terra pra todo mundo. Eu comecei uma reforma agrária desde o começo do jogo. Vocês que não perceberam. Então mais peixe. E esse rapaz aqui, eu vou mandar ele pra cá. Muito que bem. Opa! Construí a padana. Eu adoro quando eu construo. Maravilhas. Vou fazer aqui. Ó, arroz agora. Mara. Eu vou investir em castelos. E vou fazer um colosso. Não, mas ali eu não quero tirar aquele peixe. Vou fazer um oráculo, então. Construir um oráculo. Rio de Janeiro. Biblioteca. Eu quero aumentar mais a educação. A gente tem uns seis aqui, tá bom? Vou deixar uns emissários sobrando. Sobrando pra quando eu tiver outra cidade-estado encontrada. Que vai ser em breve. Porque eu já tô em 900 depois de Cristo. E vou começar a investir na Marinha. Eu quero que eu ganhe cópias do recurso de luxo de café. Eu vou só dois votos que eu tenho aqui do Congresso Mundial. Apesar de ser mundial, só tenho eu. Mas os votos dos outros contam, né? Nunca entendi. Mas tudo bem. Eu acumulo esses votos com o controle de cidades e Estado. E outras coisas que eu cito as massas. Então, soft power é importante aqui. Só um minutinho. Vamos lá, então. Ultimando. Eu quero aqui nessa parte. Eu quero feudalismo. Descobri essa porcaria logo pra sair desse porcaria. Ótimo. Tô com 33 de educação agora. Melhorou um pouquinho. Eu vou puxar um território aqui pra poder liberar o porto. Apesar de só dar um, né? Mas eu vou construir um porto aqui mesmo. E agora eu posso fazer o cardinal. Vou colocar o cardinal no Rio, porque é lá que vai ficar a minha... É lá que eu vou fundar a região. Eu quero pôr um ensaio agora. Vamos lá. Eu acho que tô quase construindo o grande farol. Eu acho que ele vai valer pra essa rodada ainda. Eu vou colocar esse batedor paradinho aqui. Porque talvez eu suba ele. Eu de upgrade nele. E ganho um ponto de era. Dependendo do ponto de era que eu tiver. Eu vou... Entrar numa era de ouro. Putz, se eu fizer isso eu vou ganhar pontos de era. Eu vou segurar ele aqui. Porque eu não quero ganhar pontos ainda. Porque eu tô segurando pra não entrar numa era de ouro. Porque eu quero ver se eu realmente tenho pontos pra isso. Pra não desperdiçar da era de ouro até ponto simples. Construir o grande farol. Ha! Adorei. O que eu vou fazer aqui agora? Campus. Opa! Sem dúvida. Vou construir aqui. Pode ser. E mais dois. Adorei. 34 de educação. 21 de cultura. Ainda estão baixas. Eu quero mais. Não quero mais. Ó, foi pra 36,9 de educação. Eu vou fazer um farol aqui agora. Pra aumentar minhas fotos comerciais também. Vamos a... Aqui eu vou fazer uma biblioteca. Pra aumentar a educação mais rápido também. Porque daqui a pouco eu já vou ter mais portos pra criar mais faróis. Pra poder ter mais comerciantes. Um turno pra próxima era. Eu vou subir. Quer saber? Espadachim. Subi um ponto. Ó, fechei. Na próxima era vai ser uma era de ouro. Maravilha. Vamos ver a nossa primeira era de ouro. Construir o colosso. Ah! Sacanagem. Ingressamos na era do renascimento. Que tudo. Parabéns. Hum, vamos ver. Esses comerciantes não podem ser saqueados. As faltas internacionais concedem mais três de ouro. Porra de espírito especializado na cidade estrangeira. Ah, é isso mesmo que eu quero. Vou subir essa cavalaria especial aqui. Vou afundar o candomblé. Descobrir os estribos. E vou usar aqui, ó. Que é uma terra que foi onde teve um desastre natural. Que aí você ganha um ponto de era. Quando você faz uma plantação em cima. Tudo milimetricamente planejado. Você tá achando o quê? O símbolo do candomblé aqui vai ser o boi. Vai ser o boi? Coloco o outro. Vai ser o boi, sim. Ah! O que eu fiz? Não. Boi. Candomblé. Meditação zen pra ganhar serviços. Muito bom. E qual que é o outro que eu queria? Ah, não tá aqui. De serviços. Ah, você tem. Emite a construção de estupas. Que também dá serviço. Serviços é bom que combate o desemprego. Esse estado aqui meu. Vocês acham o quê que eu vou deixar gerar desemprego pra população? Faltar fome? Faltar terra? Aqui não, querido. Aqui desenvolve tudo. Uma pessoinha pra trás. Investir na educação o tempo todo. Até agora a gente não descobriu essa Coreia do Norte. Que doida. Essa América do Norte. Totalmente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou construir um... Deixa eu ver se já tem jeito. Construir uma caravela. Não. Ainda não tem jeito de caravela. Quando tiver caravela, eu vou. Porque galé é muito ruim. Eu não gosto de construir galé. Não vale a pena o investimento. Eu vou fazer o upgrade dela depois. Olha o oráculo. Eu não vou deixar as animações das maravilhas não, gente. Porque ele tomou um tempo. É só vocês irem no YouTube aí e colocar animação dos negócios de civilisation. Ai, tá precisando fazer cidade, né? Faz tempo que não faz cidade. Outra biblioteca. Agora a biblioteca. Não. Eu quero descobrir outras. Não quero castrar aqui. Opa. Eu tô que descobri... Eu tô que... Ah, aqui, ó. Eles estão descobrindo vilarejos que estão dando pra gente certos presentes. Alguns presentes estão sendo justamente batedores. Tudo de bom. O que eu ganhei aqui? Ganhei o grande almirante. A tripulação do grande almirante do Brasil inventa histórias de pescador depois da primeira grande viagem marítima. Ah, adorei. Não tem nada aqui que eu queira agora. E ele vai me dar um alcance de visão pra todas as unidades navais. Que maravilha. Tudo. Esse grande navegador. Muito bom. 37 de educação. Pode melhorar. Espero melhorar porque eu tô fazendo um campus aqui. Ó, 39.7 agora. Isso que é investimento. Gostastes? Cristóvão, bora. Vou fazer uma biblioteca. Vai sair um porto aqui agora. Ó, mais uma biblioteca. Ó essa educação. Hum. Só vem a educação. Continua essa rota. Vamos descobrir agora a aprendizagem pra começar a focar na indústria. E vou criar um comerciante aqui em Brasília. Aumentar nossa renda. A gente faz diversificação. A gente aqui é autonomia pela diversificação. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um monumento. Porque eu quero aumentar a cultura também. Ó, a educação foi preparada em 1,7. E aqui eu vou fazer um farol. Pra aumentar as rotas comerciais. É diversificação que você quer, arroba? Então toma. Olha só. Tem que ficar de olho aqui no tempinho. A gravação. Nós vamos fazer sempre de duas em duas... É... Fala? Eras. Vai sair mais de biblioteca em breve. Uma agora e depois um outro turno. Nossa educação só sobe. 45 de educação! Yes! Ah, meu melhor país. Vou construir Petra. Ai, eu sou louco pra conhecer Petra, gente. A Fê conhece Petra. Fê chiquérrima, né? O farol. E... Vamos dentro. Muito bem, né? Ok. Eu vou descobrir agora o direito divino. Deus que me livre. Direito divino. Ficou mais errado. Mas tá bom, né? Uma universidade ou uma zona industrial? Vou aumentar a produtividade aqui. Eu vou tirar essa fazenda. Porque ela tá produzindo muito pouco de comida. Eu vou construir outras depois. E tá indo bem. Não tá faltando comida pra ninguém. Então vai ser ali. Vou construir também. Vou fazer mais construtores pra melhorar a produção de tudo. Tem prata. Tem cobre. Olha, então. Muitos portos vão sair agora com faróis. Então eu vou aumentar ainda mais minhas rotas comerciais. E um mesmo colôno. Eu vou colocar esse colôno onde, hein? Vou fazer uma cidade aqui. Sistema bancário? Tá bom. Sistema bancário. Só que o banco aqui é estatal, tá? Vou fazer uma caserna. E vou construir um apóstolo pra espalhar. Eu não gosto da palavra que eles colocaram aqui. Missionário e apóstolo. Mas tá bom. Vou fazer o quê? Eu vou construir uma estupa com a quantidade de fé que eu tenho. Pra ganhar mais fé. Pra espalhar o candomblé. Apesar de não ser uma religião proselitista, né? A gente não espalha o candomblé a lugar nenhum. As pessoas que vão ao candomblé. Se elas querem. É isso. Mas tudo bem. É um jogo, né? Às vezes. Podiam ter mudado os nomes aqui, mas... Enfim. Não mudaram. Eu vou espalhar o candomblé do Rio de Janeiro pra Fortaleza. Porque senão vai demorar 11 turnos pra converter a cidade. Eu acho que não tem. Eu só me conheço. Não descobri mais nenhuma civilização. E em unidades de força, eu vou colocar a cavalaria alegre. Eu acho que o meu eu ainda ia ganhar. Vamos ver quem ganhou. Cavalaria pesada. Ah, que bem. Vem cá. Eu vou idealizar a crença. BAM! Vamos levar ele pra Brasília. Vamos fazer que o Brasília virar do candomblé. E aqui eu quero fazer uma universidade. Olha que legal. Aqui eu vou fazer um moinho de água pra aumentar a produtividade. Mais dois de ciência, cultura, ouro e pé por cada cidade seguindo a religião. Que possui uma maravilha da natureza do mundo. Isso aqui é bom. E aí eu gastei meu apóstolo pra... Pra aquele negocinho. Ok. Acho que dá pra seguir. Deixa eu começar o vídeo novo ali. E olha só quem chegou. O Matias da Hungria. E... É uma honra conhecer você, porque você não é extrema-direita do Urbano atual. Espero eu. Senão eu não ia fazer comércio, querido. Nem olhar pra sua cara. Vou fazer um comerciante em Salvador. E um em Manaus. Vou ficar riquíssimos. O que eu vou fazer agora? Maravilha. Vou fazer o exército de terracota. Aí eu vou. Vou fazer aqui, olha. Rio de Janeiro. Finge que é uma exposição do seu CDB. Tá tudo bem. Vai fazer uma zona industrial em Salvador. Viu que sobrou vários? Agora eu joguei seis emissários pra Zanzibar. Ah, Zanzibar me deu um mapa deles. Com maravilhas. Vários pontos, querida. Ainda descobri com o Massi. Eu já joguei um emissário lá. Ó, a gente descobriu praticamente quase toda a África agora. E com ela, Amanitore Danúbia. Ok, vou com o amigo, sim. Quero ser seu amigo. Dali em cima. E descobri quem que é esse aqui. O Saladin? Não fala o nome dele. É dos Árabes. Também quero... Foi muito prazer te conhecer. Ai, César, Roma. Não, não. O cara é materialista. Sai, que sou zoado. Já descobrimos quatro subizações. Nós temos a terceira maior ciência. Terceira maior cultura. Então dá pra melhorar. E muito. Olha a cultura dos núbios. A ciência e a cultura. 132 e 79. É altíssimo. Nossa, os núbios estão arrasando. Ah, não enche o saco não, gente. Não quero fazer nada com vocês. Eu só começo. Eles estão mandando mensagem. Ah, sua sociedade é do mal. Não sei o que. Após ter intolerância religiosa. Fizeram o Angkor Wat. Aqui veio também. Tudo bem. Coisa boa. Vamos colocar aqui pra dar mais ouro. Farás. Nos núbios. Mais 20 de ouro! Agora sim! Alô fica rico! Eu quero descobrir... A produção em massa. E aqui eu quero descobrir mercenários. Empresas militares privadas. Agora eu vou colocar monarquia no meu país. Ah, saco! É o que tá disponível. Depois eu pego a república. Força de combate na cidade. E... Vou tirar isso aqui. Vou colocar dinheiro pra cada um dos emissários que eu tenho. Pra ganhar mais dinheiro. E eu vou colocar... Que eu ganho mais dois negocinhos de recurso. Muito bom. Tô desenvolvendo. Ah, obrigado. Obrigado. Tá bom. Bem-vindo. Aqui a gente não tem problema com visitantes. A gente não é xenófobo. Pode vir. Pode entrar. Seja feliz. Pra Buenos Aires. Mais 21. Olha nosso ouro! Você quer ouro? Tá uma ouro, querida. Eu sou da universidade. Eu quero mais educação. Eu quero passar pelo menos os húngaros. E eu tenho a América do Norte inteira pra conquistar. Meu Deus. Eu preciso muito fazer mais colonos. Quase comprando. Eu vou seminar religião aqui. Ah! Seminar religião pra Brasília. Adorei. E agora? Muito aguardado. Ah, a Tetra tá sendo construída. Eu vou lá pra Salvador agora. Deveria ter fundado lá, né? Ô, gente. Tudo bem. E aqui eu vou ganhar um coração com nível de promoção instantânea. BAM! Eu adoro quando eu tenho um coração com mais um de movimento. Agora eu vou descobrir todos os continentes da volta ao mundo. Isso em mil e... Ó. Foi... Eu tô vendo agora que tá em 1510. Foi em 1900 e 1500 que a gente chegou nos outros continentes. Então... Portugueses péssimos. Espanhóis péssimos. Universidade, universidade, universidade. De Fortaleza. Vai, 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 vai. Rá! Alá! Uts. Os ingressos subiram o clima de educação. Tudo bem. Nós vamos passar. Eu vou fazer um colono aqui em Fortaleza. E... Vamos lá. Faltam três pra construir. Cinco pra uma universidade. Nove pra construir o exército de terracota. E dez turnos pra acabar... Essa era. E acabar o nosso vídeo dessa vez. Eu vou fazendo pelas eras. Eu vou... Colocar... Exploração. Eu acho que consegui descobrir uma... Uma forma de governo diferente. Eu vou colocar a república. Ih, ela tá meio chata. Não tá muito... Você é o pior tipo de enchente. Ah, tô uma banha. Querendo ser um amigo aqui. Você me chama de pior tipo de enchente. Você me dá... Só isso por turno? Por ferro? Não. Não oferece mais. Muito pouco. Tá achando que... Respeita. Eu vou mudar a minha cidade pra cá. No litoral. Ó. Vou andar pra Laventa. Que eu ganho isso. Aqui. Construí uma universidade. Produção. Educação. Cultura. Disseminei religião. Acho que em breve eu consigo já transformar a Candomblé. Eu não vou te dar nada. Tá louca? Me pedir dinheiro de graça? Isso é a maior civilização de todas. Aff. Petra. Fiz Petra. Salvador é do Candomblé. Eu vou fazer agora... Uma universidade no Brasília. UNB? Será que teremos UNB? Já nessa era? Hum... Vamos lá. Quem sabe? Ixi, eu queria fundar essa cidade nessa era, mas acho que não vai dar tempo. Talvez venha. Desde as contas. Fundição de metal, colonialismo. Credo, colonialismo. Fundição de metal. E vamos aumentar a nossa presença em Clumassa. Pra ganhar cultura. Nós estamos bem próximos dos húngaros já em educação. Alcança de supermercado é como de Júlter nos céus. Bom trabalho. Obrigado. Obrigado. Eu não sei como é o seu, o quê? Eu só vejo Roma e... Debrecen. Mas aparentemente você está se enterrando com os húngaros. Que blasfêmio, o quê? Sai daqui. Conhecido. Cara chato. Vamos lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer... Vou fazer um colôno aqui também? Não. Eu vou fazer uma zona industrial. Aumentar a produção aqui em Manaus. Zona Franca de Manaus! Dois. Vamos lá. Maravilha cidade. Colôno. E uma maravilha! Uma maravilha vai acabar. Ah! Eu não vou conseguir uma segunda era de ouro. Porque faltam sete pontos de era. É bastante. Vamos para o fundo da cidade hoje. Aqui na América do Norte também? Eu acho que vou fundar uma cidade aqui na América do Norte. Quer saber? Vou. Vai demorar nove, dezesseis turnos. Mas tudo bem. Já deve sempre. Ele chega lá. Palau de Potala. Melhor construir um estaleiro primeiro. Para aumentar a produtividade. Depois de ir para lá. Seu recrutamento é nem... É um cachorro aqui. Nossa. Ninguém coopera comigo. Eu estou mal de boa. Não incomodo ninguém. É isso que eles fazem. Não incomoda. Vamos mudar para Faraz. A gente passou os números em educação! Adorei. Impressão. Que a gente construiu os universitários. E a gente concluiu a primeira circunnavegação do mundo! Cinco pontos de era, querida! Ah, gente. A gente é muito marinheiro. O marinheiro, o marinheiro, o marinheiro. República Mercante! Agora vai. Aqui, ó. Sai de... Agora é a república. Não sou nada de monarquia. Acabou a monarquia. Monarquia o quê? Construção de bons para campos. E aí eu vou colocar a mãozinha sobrando. Eu queria para a construção de... Ah, aqui, ó. De maravilhas. Nossa educação saltou para 84. Nossa cultura para 40. Agora sim. E nosso ouro mais de 190 mil por turno. Agora a coisa está boa. Vamos lá. Quer fundar mais cidades. Ainda tem um exército terracota. Olha, eu preenchi sim. Fiquei com 86 pontos de era já. De 84 que eu precisava. Fiquei para 87, porque eu peguei um almirante. Vou colocar um porto no Rio de Janeiro, né? Só que um porto bonito, legal. Ah, concede recurso de luxo para a sua capital. A cópia é grátis. Eu vou pegar essa baleiazinha aqui. Não é igual. Só que no meu mundo a gente não está matando as baleias. É só pesquisa. Tá bom? Nada de... Ah, todos ganharam um aumento de... Como chama? Promoção disponível de militar. Em todas as unidades. Então aqui também deve ter dado. Viu? A cavaleia especial. A espada da China. É isso aí. Muito que bem. Vai acabar agora, eu acho. Alta um tour, né? Não. Fica para a cidade. Ah, eu vou fundar a cidade que eu queria. Eu fundei São Paulo. Não há nada a ver. São Paulo ali. Quer dizer, nada a ver nenhuma cidade. Mas a gente não está levando em conta isso. O que importa é o jogo ser legal. Vai lá, Coraçado. Você podia chegar mais próximo da Ásia, né? Para descobrir mais civilizações. Seria muito bom. Ficar de... Eu vou fazer uma zona industrial aqui. Mais dois. Maravilha. E aqui eu vou fazer uma muralha para proteger essas cidades. Eu, hein? Eu confio nesse povo, eu não. Eu vou indicar a financeira para São Paulo. E assim nós acabamos. Alguém construiu o tempo de Minicash. Acabamos mais uma era. Vamos lá, chegar na era. E aí eu paro o jogo. É isso aí, gente. Gravei a segunda parte do meu gameplay. Jogando com o Brasil em Civilization VI. A gente chegou até a era industrial agora. No próximo vídeo eu continuo até o final de mais duas eras. Então a gente termina a era industrial. E acho que vai para uma era moderna. Uma coisa meio assim. Eu não lembro o nome de todas as eras que existem. E desculpa. Se vocês tiverem curtido esse vídeo, deixe seu like, seu comentário. Se inscreve no canal. Ative as notificações. E se possível, apoie a gente. Pelo PicPay ou pelo Catarse. A gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.